Eu juro que eu fico preocupado quando as redes sociais definem uma solução específica para um problema muito grande, né? E depois dessa final de Copa do Brasil contra o Corinthians, parece que virou verdade absoluta. Ah, é, o segredo para enfrentar o Flamengo é tirar a bola do Flamengo. Eu fico olhando o pessoal que comenta isso e eu fico mais preocupado do que feliz, porque assim, quando o pessoal se propõe a falar de futebol de maneira mais aprofundada, buscar soluções, eu acho maneiríssimo. Eu acho que o torcedor, ele não deveria se acomodar com a ignorância, sabe? Eu acho que o torcedor deve estudar futebol, eu acho que o torcedor deve se especializar na parada se ele gosta mesmo. Mas em relação a essa solução, eu me preocupo um pouco. Me preocupo sobre essa verdade absoluta, me preocupo como o Atlético pode absorver esse cenário de... Ah não, beleza. Para o Atlético ser campeão da Libertadores, ele tem que tirar a bola do Flamengo. Porque da mesma maneira que existe um receio muito grande de escalar um jogador que não vinha sendo escalado para um jogo tão importante como uma final de Libertadores, e esse receio, para mim pelo menos, ele é muito claro, quando a gente fala, por exemplo, enfim, de qualquer jogador, eu acho que um modelo de jogo diferente numa final de Libertadores não deveria ser uma possibilidade nem cogitada. não deveria ser uma possibilidade nem, assim, que a gente olhasse e falasse assim, hum, pode ser que dê certo. Porque, gente, o Atlético, eu vou ser bem breve na minha afirmação, mas bem verdadeiro, o Atlético não sabe ficar com a bola. O que a gente viu o Corinthians fazer no Maracanã no segundo tempo, de girar a bola para um lado, girar a bola para o outro, ficar com a bola, fazer o jogo acontecer, não é algo que o Atlético, ele sabe fazer. Ah, Thiago, mas não fez contra o Palmeiras? Cara, pode até ter feito, de certa forma, em algum momento do jogo. Até porque a virada, a virada não, o empate ali, ele acontece até que bem rápido. Mas é um Atlético que, assim, a demonstração, por boa parte da temporada, é que o Atlético não sabe fazer. O Atlético está entre os cinco times do Campeonato Brasileiro que menos fica com a bola. O Atlético, ele é um time que ele foi moldado para jogar de maneira reativa. O Atlético, ele foi um time que foi moldado para reagir rápido na temporada, depois de quatro meses jogados no lixo. E a partir dessa pressa, para que o Atlético reagisse, ninguém se preocupou. Ah, gente, mas se o Atlético precisar ficar com a bola em algum momento? Porque a maneira reativa, de linhas baixas, de saída de bola direta, vinha andando certo. Vinha andando certo, vinha andando certo, vinha andando certo. Ninguém parou e pensou. E se a gente precisar jogar de maneira diferente em algum momento da temporada? Eu nem sei se essa final de Libertadores é uma situação para jogar de maneira diferente, tá? E eu nem sei se é ocasião para se jogar de maneira diferente. Porque a gente está falando de uma ocasião que a gente vai enfrentar um time que é o oposto, é o Antônio. Se o Atlético não sabe jogar com bola, eu não sei se tem algum time no futebol brasileiro mais confortável que o Flamengo quando tem a bola. Sabe? Então, quando a gente fala Ah, se o Flamengo fica muito confortável com bola, é só tirar a bola? A gente está falando que isso está no controle do Atlético. Mas eu não acredito que esteja. Eu não acredito que é uma opção do Atlético deixar ou não deixar o Flamengo com bola. Entende meu ponto? Porque a partir do momento que você acha que é uma opção do Atlético, você está botando o jogo todo na mão do Atlético. Aí, assim, são palavrinhas simples, mas acho que são palavrinhas que querem dizer muita coisa. Que é o famoso reativo e o propositivo. O Atlético, ele não toma a ação do jogo. Ele reage. E o Flamengo que dá a ação. Então, assim, quando a gente fala Ah, o Atlético é só tirar a bola do Flamengo, primeiro que você está pedindo para o Atlético ser esse ativo. Ser o futebol propositivo. Eu vou me propor a tirar a bola do Flamengo. Só que a chance disso dar errado é gigante. Porque como você tira a bola de um time? Primeiro, ficando com a bola. Isso a gente sabe que o Atlético faz mal. Ponto. E, assim, não é nenhuma grande crítica, não. Acho que o Atlético precisava encontrar o modelo mais simples possível na temporada para conseguir reagir. Mas, beleza. Ficando com a bola não é uma opção. Vocês querem o Atlético subindo pressão? Pô, todas as vezes que o Flamengo viu o Corinthians subindo pressão, o Flamengo soube... Até o minuto e sessenta e cinco lidar com isso muito bem. Até enquanto o Flamengo tem fôlego, até enquanto o Flamengo tem fôlego, o Corinthians, ele sofre muito com esse momento de subir pressão e o Flamengo sabia o que fazer com toda a tranquilidade do mundo. Porque o Flamengo tem alguns personagens que são fundamentais. Primeiro se chama Davi Luiz. O Davi Luiz, ele teve um auge negativo na carreira quando aconteceu o 7x1. Estava ali com o Filipão, estava ali com o Fernandinho. E o Davi, ele tinha um ímpeto muito grande de sair, driblando todo mundo e tal. Só que parece que o Davi amadureceu. Então, o cara que tem muita qualidade de passe, ele não se expõe de bobeira. O Everton Ribeiro, outro cara que controla muito o jogo. Controla demais, demais, demais o jogo. E você tem o Gabigol que se movimenta muito, gerando vantagens a todo momento. Então, aquilo que a gente sempre busca, que a gente sempre fala, Flamengo indica de vantagem numérica, o Gabigol não deixa acontecer no campo ofensivo. Então, você tem esses três jogadores, cara, que se você adiantar a linha, você vai se ferrar. Imagina o Gabigol atacando a profundidade nas costas do Pedro Henrique e do Thiago Heleno, gente. Imagina o Everton Ribeiro recebendo essa bola em espaço curto, achando o Pedro. Então, assim, óbvio, se a gente tivesse condição, e eu acho que talvez com a sequência de um trabalho, com a manutenção de um elenco, daqui a algumas temporadas, a gente pode ter essa condição de propor mais o jogo, eu acho que incomodaria a vida do Flamengo. Eu acho que dificultaria a vida do Flamengo. Mas a minha estratégia, ou pelo menos a maneira que eu vejo que o Atlético tem que se comportar, é algo bem parecido com a Copa do Brasil, velho. Muita gente achou um absurdo o que aconteceu na Copa do Brasil, mas eu achei que, assim, óbvio que não foi o meu modelo favorito, mas foi o meu modelo possível. Então, a menor jogo. Quanto menos coisas acontecerem, o Atlético, ele tem mais chance de se dar bem nessa final. Se o jogo foi extremamente picotado, o Atlético tem boa chance de mandar bem nessa final. Ah, Thiago, mas o Atlético não pode abrir mão de atacar, porque o Corinthians, quando atacou, levou perigo. Ninguém falou isso aqui. Absolutamente ninguém falou isso aqui. Mas eu acho que dentro dessa demanda por ataque, eu acho que dentro desse cenário de, ah, precisamos atacar, existem outros pontos importantes pra gente debater. primeiro deles, quando a gente precisa atacar. Porque a história do Atlético na Libertadores, ela se baseia em um time começando de maneira dura, competitiva, disputando, atacando menos, tá? E você vê esse time, conforme for precisando e botando jogadores ofensivos, o desempenho desse time melhora. Ofensivamente. Vocês têm que lembrar que os gols na final, os gols no final, foram que botaram o Atlético nesse momento importante. Foram que colocaram o Atlético nesse momento importante. O gol do Romulo contra o Libertar, o gol do... O gol do Vitor Roque contra o Estudiantes, o gol do Terence contra o Palmeiras. Não foi no início do jogo. Pô, se o Atlético conseguir achar ali um gol no início do jogo, caralho, maravilhoso. Aí, pô, a gente vai estar condicionando pra cacete o jogo, velho. A gente vai estar condicionando pra cacete, mas eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça. Tem que atacar? Óbvio que tem que atacar. Quando? Eu acho que esse caminho é no segundo tempo. Eu acho que é no caminho quando o jogo mentalmente estiver num momento mais aleatório. Sabe? Você começa a botar transição no jogo, o jogo, ele fica... Ele fica um caos. Um dos amigos do Atlético nessa final de Libertadores é o caos. Porque se for tudo certinho, se for tudo bem pontuado, o Flamengo, ele tem ampla vantagem. O Flamengo tem uma vantagem tranquila, o Flamengo tem uma vantagem de boa. Sabe? E você também tem a situação que... Você precisa ter jogadores capazes de atacar. E quando eu digo você precisa ter jogadores capazes de atacar, eu não falo de entrar no 4-3-3. Pode ser três zagueiros, três volantes. E dois atacantes ali. Mas primeiro, eu acredito que a gente tem que ter um jogador de velocidade, principalmente caindo ali pelo lado esquerdo. Você vai ser Cuide, Vitinho? Eu acho Cuide... Um cara que faz uma temporada melhor, mas eu acho que talvez pra essa final tenha que ser o Vitinho. A gente entrou muito bem nos jogos contra o Flamengo. Pelo menos no jogo do Maracanã, eu lembro. Então assim, você ter um cara bem aberto na esquerda é muito importante. Porque você traz o Abner um pouquinho pra dentro e o Abner, ele vai ajudar nesse cenário de mínima retenção de bola. Porque você traz pra uma zona do campo o Fernandinho e o Abner. É a mesma coisa que o Flamengo faz com o Felipe Luiz. Quando ele traz o Felipe Luiz pra dentro, ele aumenta o poder de retenção de bola do time dele. Porque ele tem dois geradores de jogo muito... muito relevante. Um Felipe, outro Avertor Ribeiro. Um de cada lado. O Atlético pode ter um meia criativo o Abner, um meia criativo o Fernandinho. Um de cada lado. Você tem Eric Santana duelando, brigando por essa bola e tentando recuperar essa bola o mais rápido possível quando o Atlético perde. Sabe? E você tem o Kelvin aberto de um lado. Você tem esse ponta ou esse jogador de velocidade aberto do outro. Você tem um centroavante, que eu acredito que comece com o Pablo. E você tem... um jogador de infiltração. Algo que o Atlético sofreu na Copa do Brasil contra o Flamengo é que talvez ele não tivesse esse volante de infiltração. Que é o volante da decisão rápida. O volante que infiltra, que quebra sistema. Da jogada mais rápida, da jogada mais direta. Sabe? Então, assim... Vai ser difícil. Vai ser um verdadeiro quebra-cabeça. Mas chegar aqui e falar... Ah, é só tirar a bola do Flamengo. Eu acho que é um cenário que... A gente leva o confronto pra algo impossível. Não é a gente que decide se o Flamengo fica com bola ou não. Mas a gente pode decidir como o Flamengo fica com bola. Desconfortável, com pouco espaço. Sabe? Eu acho que a hora é mais de boas perguntas do que de respostas certeiras.